Gente, o programa da Patrícia realmente tá fazendo muito sucesso na audiência, tá? E nessa primeira parte aqui, comentando sobre o programa dela, que vai ser dividido em duas, tá? A primeira parte a gente vai comentar um pouquinho sobre como ela tá conseguindo, tá gente? A cada domingo, a vice-liderança no horário, a partir das dez e pouca da noite. Bora saber melhor sobre isso? Mas antes, eu preciso pedir pra você aqui que tá me assistindo, um negócio rapidinho. A sua inscrição aqui, tá? Eu sei, é chato, eu vim aqui todo dia pedir isso aqui, mas se eu não pedir, vocês não vão fazer, né? Então a gente tem que pedir, a gente que trabalha com isso aí, a gente tem que pedir. Então se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e não vacila também, dá uma passadinha onde vai, nas minhas redes sociais. Fã do Bom Dia Oficial é o meu Instagram, ok? Me manda uma mensagem lá e diz que eu tô gato porque eu cortei o cabelo. Daqui a pouco eu tô de volta, Marcelo. Menino, mas a Patrícia tá aqui, tá, viu gente? A Patrícia Abravanel marcou 10 pontos de audiência em São Paulo com o programa Silvio Santos, garantindo a vice-liderança a partir das 10h12 da noite. O Fantástico tinha 13,7, pô, a Patrícia quase que encosta no Fantástico, hein? E o Domingo Espetacular 6,9. Rick Souza, TV Pop. Uh, Domingo Espetacular depois de 10 horas dá uma decaída por conta da Fazenda, né? Que depois vem e tudo mais. Mas a Patrícia tá crescendo, principalmente com o show do milhão, né, gente? A Patrícia tá aqui, tá, viu? Eu vi um vídeo no Kawaii essas semanas aí atrás. Não sei nem se vocês viram também. Quem é? A Lia, minha cabeleireira. Sim, gente. Eu vi um vídeo de uma vidente falando que a Patrícia vai dar trabalho pra Grobo, viu? Que vai começar, gente. Já vim aí com tudo na liderança, tomara, né? O que você acha aí do programa Silvio Santos com a Patrícia? Vocês estão acompanhando o show do milhão? Pessoal, e aí? Vocês curtiram essa primeira parte? A segunda parte sai já já no canal. Então, se eu fosse você para eu perder essa semana turbo, eu já ia me inscrevendo aí porque tá saindo tanto vídeo aqui, mas tanto vídeo, mas tanta informação. E daqui a pouco, meu Deus, tá chegando esse vídeo e muito mais fofoca aí pra vocês. Então, se inscrevam no canal e ativem o sininho, tá? É justo. Daqui a pouco eu estou de volta com a parte 2, hein, Vatson? Não perca. Tá?